E aí galera, com o Rato falando, estamos aqui para mais um Contesta, e o jogo dessa semana é Out There, versão Omega, que é esse símbolo aqui. Lembrando que nessa série eu dou minhas primeiras impressões sobre algum jogo, não é uma análise, então tudo que eu disse aqui é sujeito a mudanças caso eu resolva fazer uma análise completa, o que eu não costumo fazer. Esse jogo era de tablet e celulares e agora ele está sendo vendido na Steam por 20 reais pela empresa Myculos Studios, eu recebi ele por e-mail, e eu testei ele ainda quando ele estava em beta, mas agora que ele foi lançado dia 2 de abril eu não cheguei a experimentar. Então de cara eu não tenho como dizer para vocês se vale ou não a pena jogar, eu vou clicar aqui em New Game e a gente vai experimentar o jogo, vai ser mais ou menos como se eu estivesse vendo pela primeira vez, e aí vocês vão me seguir por esta aventura. As opções do jogo tem pouca coisa aqui, só resolução, qualidade, idioma, um botãozinho aqui para pular a animação de viagem, tela cheia e volume de música e efeitos. E eu não sei porque, duas vezes já que eu clico aqui em opções, e na hora que eu dou ok o jogo dá um crash, talvez seja porque o Fraps está ligado, não sei. Vamos lá, New Game, eu acho que tem um videozinho, se tiver um videozinho eu vou deixar rolar. Eu sou um astronauta em frente do Nomad, um passagem em uma linha que conecta a Terra com a Ganymede, uma luna de Júpiter, até que algo aconteceu. Quando eu me abastei da Cryonics, eu não estava em órbita em torno da Ganymede. Na verdade, eu não estava até mesmo no sistema solar. Eu não estava no sistema solar. Eu estava... Out there. Out there! Tipo, em algum lugar, aonde? Não sei, vamos ver o tutorial? É bom que aí, se você assistir aqui como joga, você não precisa depois fazer o tutorial aí. Inacreditável! Eu vejo uma estação espacial desconhecida. Será que ela é de origem alienígena? Se é desconhecida, eu suponho que os humanos não tenham feito, né? Eu posso conseguir ajuda lá. Para chegar na estação, clique nela. E depois clique em Orbitar. Interplanetário... Interplanetário... Tá, o reator interplanetário não está funcionando. Devo dar uma olhada nos motores. Eles parecem não estar funcionando. Eu me fico com medo de pensar o que poderia acontecer se eu não consertá-los. Clique no botão da nave. Bem, tem muita coisa para fazer. O quê? Clique no propulsor interplanetário. No módulo do propulsor interplanetário. Para mostrar seu painel de opções. Ok, este módulo não está funcionando. Está escrito aqui que ele é down. Ele não está funcionando. Clique em Reparar. Para consertá-lo, essa operação vai usar uma... Uma... Hã? Usar uma tonelada de ferro. Um quer dizer tonelada? Nossa! Reparar. Recomendo reparado. Ok. Sim! Tudo parece estar funcionando agora. Vamos... Hã? Hã? Abastecer. Tá, arraste o hidrogênio. É bom que aqui você tem uma breve aula de química, né? Até o slot de combustível. Onde será que é o slot de combustível? Na área de manutenção. Eu acho que é aqui, né? Aqui. Abasteci. Tá cheio. Seu tanque de combustível tá cheio. É esse aqui. Esse aqui é o oxigênio. Da mesma maneira, você pode encher... O seu tanque de oxigênio e... Ferro pode ser usado pra reparar... O... 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 Seria... A parte externa da nave. Não sei qual o nome. Carapaça? Sei lá. Que é aqui. Voltar para o... Sistema estelar. Você clica aqui. Minha nave está pronta pra voar. De novo. Pelo menos eu posso chegar nessa estação misteriosa. Clicar aqui e orbitar. Ninguém está aqui. Porém... Tem um... Cubo alienígena. Clicar no cubo. Uma mensagem subliminar. Coloca em mim palavras tão estranhas. Que eu tenho sensações que eu não sabia que existiam até agora. Tá. Ele me mostra uma estrela. Será que significa que eu tenho que ir pra lá? É... Eu vou ter que andar tudo isso pra chegar naquela estrela? Santa mãe de Deus. Eu vejo o esquema pra um novo equipamento. Ah... Space Folder. O sistema de dobra espacial. Clique... No mapa do sistema para retornar para a navegação. Ok. Essa tecnologia vai permitir que você viaje entre estrelas. Eu vou tentar reconstruir ela com o material que eu tenho aqui. Tá. Você clica em um slot vazio pra selecionar algum módulo. O sistema de dobra requer silicone pra ser construído. E eu não tenho nenhum aqui. Ok. Feche essa janela pra voltar pro menu de opção... O menu da nave. Eu posso desfazer o módulo de criogênicos pra ter silicone. Se eu puder viajar mais rápido entre estrelas, não vai ser necessário mesmo. Você seleciona o criogênio e desmancha. Ok. O silicone foi colocado em um espaço vazio. Só um de silicone. Massa. Clica aqui e cria a dobra espacial. Está funcionando. Eu não acredito. Agora eu serei capaz de ir de estrela pra estrela. A galáxia inteira está ao meu alcance. Você clica no mapa da galáxia. O mapa de estrelas permite que você viaje entre sistemas estelares. O círculo verde marcou o alcance do sistema de dobra. O círculo azul marcou o alcance do seu telescópio. Ah! Selecione uma estrela pra saber mais sobre ela. Tá, selecione e clique em viajar pra fazer sua primeira viagem interestelar. Vamos esperar que você encontre o seu caminho de volta pra terra. Mas eu não quero ir nesse, se eu quiser ir em outro. Ah, só dá pra selecionar essas duas? Sacanagem. Aqui gasta 16 de combustível e 5 de oxigênio. Aqui também. É uma anã amarela. As duas são iguais. Vou viajar pra essa. Vou assistir essa animação só uma vez. Depois eu começo a clicar em skip. Aí, na mesma forma que funciona o... Faster Than Light, o FTL. Ele tem eventos que acontecem toda vez que você faz uma viagem. Mas se eu não me engano, esse jogo tem um... Não tem combate. Se tem, é um foco mínimo. Mas eu nem lembro se tem combate mesmo. Tá, quando eu... Recarrego meus tanques de oxigênio. Com o ar do planeta jardim. O cheiro do lugar preenche a minha nave. Eu levo comigo o cheiro exótico. De flores invisíveis. Que eu nunca verei novamente. Se elas são invisíveis, como é que você viu alguma vez? Pra falar que não vai ver novamente. Duh. Ah! É porque o cheiro. Duh. E eu durmo entre elas. E elas dobram o meu jeito de pensar. What? Tá, o que que é aqui? Um planeta... Tem bastante metal. Eu vou gastar 10 de combustível, 6 de oxigênio, mas eu vou conseguir ferro. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. 16 de ferro. Eu acho que eu não tô conseguindo de... Não tô precisando de ferro. Esse aqui. É perigoso, porque tá muito próximo da estrela. Tem bastante combustível. Ai, tem a órbita arriscada. Vamos lá pra pegar combustível? Você manda um probe. Olha só. Dá pra eu selecionar aqui. Vai gastar combustível pra conseguir combustível pra mim? É isso. Vamos lançar o probe. Conseguiu 18 de hidrogênio. Ok. Finish. Eu poderia pegar mais hidrogênio, mas eu vou ficar só com isso daqui. Eu posso vir pra esse aqui pra pegar ferro. Quanto de ferro que eu tenho mesmo? 16. Vamos pegar. Vai que precisa, né? Vamos cavar. Sei lá. Ah, é bastante. Oh, não. O fluxo de lava derreteu a minha furadeira. Eu teria que reconstruí-la. Ah, cavar tão fundo pode ser perigoso. Eu não sabia que isso poderia acontecer. A furadeira foi destruída e eu consegui um ferro. Nossa, o tanto de ferro que eu consegui aqui. Meu Deus, é muita coisa. O que é isso? Não sei o que é isso. Nem isso. Informações. Thorium. Usado na produção de... Reatores. E esse aqui? Material raro, de importância crítica em todo o negócio pra produção de energia. Beleza. Eu preciso que a minha furadeira volte a funcionar. 4 de ferro. Eu tenho ferro sobrando. Ok. Vamos... Saída aqui. Finish. Take off. Ok. Vamos reabastecer, né? Nossa, eu acho que vou ter que ir naquele outro planeta pra pegar mais hidrogênio. Porque tá complicado, viu? Oxigênio. E ferro. Não, esse aqui. Aqui, ferro. Vamos ver se dá pra construir mais alguma coisa. Já tá tudo instalado. Só me faltou cryonics. Pra quê? Será que eu libero mais coisas? Mais tecnologias? Porque ali na lista não tem nada. Ó. Telescópio. Sei lá. Vai ver. Tem como liberar mais. Vamos vir no outro planeta aqui. Não. Vamos pra próxima estrela, vai. Deixa eu ver aqui. Não, não quero essa. Quero essa. Travel 25. E 8 de oxigênio. É uma gigante azul. Vamos pular a animação. Tá. Eu não quero ler isso daqui. Eu perdi o oxigênio. Massa. Ótimo. Ué, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Legal. Gastei combustível à toa. Eu posso tentar pegar combustível na estrela. Vamos ver o que acontece? Eu quero clicar aqui, mas tem uma mensagem da Steam que não deixa eu clicar. Ah, eu não tenho como coletar coisa de estrela. Meu Deus. Como que eu saio daqui? Ah, sim. Vamos pra próxima. Viajar. Pula. Os limites exteriores dessa estrela estão cheios de nuvens de gás, que bloqueiam toda a visão. Elas parecem se mover. Isso é estranho. Vamos explorar. Eu vou entre as nuvens cósmicas. Elas são verdes, roxas, vermelhas, brilhantes. Lindas. Mas elas se movem. Elas parecem como figuras com armas. Armes, não. Braços. Tá. De repente, um braço gigante, tamanho de uma lua, passa pelo vácuo em cima da minha nave. Eu viro a nave de uma vez. Mas outro braço vem na minha direção. Outro braço e eu fui acertado. Apesar de ser feito de gás, eu ainda fui jogado para o centro do sistema. Perto da estrela. Que aventura. Legal, eu ganhei combustível, mas lascou todas as ferragens da minha nave. Aqui eu posso conseguir oxigênio. Aqui tem combustível. Aqui tem combustível. Eu vou para esse aqui. Eu preciso pegar combustível. Probe. Vamos lançar. Bastante combustível. Eu acho que eu vou substituir o hélio aqui, pelo ferro. Porque o hélio dá muito combustível. Vamos colocar aqui hidrogênio. Vamos colocar o ferro aqui. Vixe. Preciso coletar mais ferro. Vamos lançar mais um probe. Ele conseguiu mais hélio. Ótimo. Finish. E aí, esse aqui tem combustível. Esse aqui tem combustível. E esse daqui tem oxigênio. Deixa eu ver como é que eu estou de oxigênio. É, é bom eu pegar mais. Vamos lá. Confirmar. A atmosfera respirável deste planeta permite que eu guarde oxigênio no meu... Meu supply. Deixa eu ver. O que eu vou encontrar aqui? Vamos perfurar. Ó, eu encontrei oxigênio. Que é uma boa. Esse aqui é ouro. Elemento comum. Ah, é ouro. Carbono. Será que eu vou precisar de carbono para alguma coisa? Vou guardar aqui. Vai que, né? Peraí, deixa eu ver quanto de oxigênio que ficou aqui. 13 de oxigênio. Vamos cavar mais um pouco. Mais oxigênio. É bom. Finish. Take off. Bom, o meu problema com esse jogo, e eu não sei se já deu para vocês perceberem, talvez sim. Como ele não tem combate, ele é um tanto quanto, digamos, entediante. Porque ele vai bastante na narrativa dele, ao mesmo tempo que na hora que eu dou de cara com essa parede de texto aqui, muitas vezes eu nem quero ler. E aí você tem que ficar nesse malabarismo de ficar pegando recursos. Esse aqui tem... Vai ter ferro, não precisa de ferro. Porque, tipo, eu não tenho como construir mais nada. Eu tenho como criar esse Cryonics aqui que não vai me servir de nada. Eu teria que ficar explorando até achar alguma estrela que tenha alguma coisa útil para mim. Eu tenho bastante combustível ainda, eu vou para o próximo sistema. Será que eu alcanço essa aqui? Não. Tipo, eu vou achar mais tecnologia alienígena. Alguma coisa assim. Olha, eu coletei combustível. Tem uma lua só? Ah, não é uma lua, é um planeta. Bom, vamos recuperar aqui. De repente... Como aqui diz que... Tem material metálico, né? Eu vou furar. Ver se eu acho ferro. Ferro e silicone. O que é isso daqui? Tungstenio. Vamos furar de novo. Mais silicone. Mais ferro. Será que adianta eu furar de novo? Mais ferro. E mais silicone. Ok, chega. Estou gastando bastante combustível. Vamos para a próxima estrela. Então, por ele ser tão parado assim, ele não tem combate, não tem... Tá, ok. Agora tem opções aqui. Eu passo pela superfície de um planeta que tem uma atmosfera bem rala. Esperando encontrar alguém ou alguma coisa que me ajude. A superfície do planeta de repente treme. E uma imensa criatura piramidal aparece diante de mim. Obscurecendo a estrela mais próxima com o tamanho do seu corpo. O grande olho da criatura abre e olha para mim. Esse é o imenso tentáculo. Segura a minha nave. Eu estou preso. A criatura, no entanto, não está tentando me esmagar ou me comer. Ela me examina. Vamos tentar ser amigáveis. De destroços pelo meu navio eu faço um sinal. Das minhas intenções pacíficas. Eu espero que ele possa ver. Quer saber? Funcionou. O tentáculo saiu. E eu pude voar rapidamente. Tá. Enquanto o olho curioso da criatura ainda estava me olhando. Meu primeiro amigo nessa estranha odisseia no espaço. Um amigo de 6 milhões de toneladas. Que nunca será capaz de vir para as minhas festas. Eu te vejo por aí, amigo. Derp. Tá. Aqui eu consigo oxigênio. Aqui eu consigo... Preciso de combustível, né? Deixa eu ver. Bom, não preciso. Vamos ver como é que eu vou ficar depois de gastar combustível aqui. E oxigênio também. Vai aqui. É... Eu acho que eu vou precisar passar nesse planeta aqui que pega combustível. E depois... Vamos lançar outro. E depois passar neste aqui. Aqui tem atmosfera. Vamos pousar. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Vamos cavar. Encontro oxigênio. Ahn... Cobre... O que que é CO? Cobalto. Oxigênio. Eu tô com 20 aqui. Hum... Eu tô com carbono. Eu nem sei pra que serve o carbono. Mas... Né? Fazer o quê? Vamos terminar aqui. Vamos sair voando. Vamos recarregar o nosso tanque com o que der aqui. E recuperar o nosso... Nosso exterior. Tá começando a faltar já. Coisas aqui. Vamos viajar pra cá. Então é isso, galera. Basicamente é isso o jogo. Você vai viajando de estrela pra estrela. Pegando coisas. Gastando coisas. E eu acho um tanto quanto entediante isso. Mas ao mesmo tempo que ele é de certa forma relaxante. Querendo ou não. Porque... É... Você pode passar várias horas clicando e clicando e clicando. E não enjoar. Mas eu, como sou... Eu não tenho tido tempo pra jogar. Eu preciso de um jogo que me empolgue pra eu perder várias horas jogando. E não é o caso aqui. O que que é isso? Olha, encontro o navio abandonado. Vamos orbitar. É uma lua? What the hell is this shit? Vamos mostrar o que que tem dentro do navio. Olha que coisa! Eu nunca tinha achado um desse antes. O que é isso? Geoscanner. Esse negócio... Analisa... Tá, né? E esse daqui? Olha que legal! Vamos transferir tudo pra cá? Eu não consigo transferir módulos. Será? Pelo jeito não. E aí eu vou tomar essa nave. Vamos lá! Vamos ver o que acontece agora. Eu peguei essa nave em forma de lua. What the fuck is this shit? Tá tudo cheio. Olha que estranho, galera. Ok, agora vamos voar um pouco. Com esse daqui. O que aconteceu? Travou. Por que travou? Só porque eu troquei de nave ele trava? Ah, tá! Não é que ele travou. É que eu não tenho como... Viajar de estrela pra estrela. Eu preciso daquele sistema lá. Ah, vamos jogar fora isso daqui. Confirma. E vamos ver se eu consigo... Ah, eu preciso de ferro. Preciso de ferro. Esse negócio não tem ferro. Eu acho que eu vou ter que ficar. A não ser que um dos... A não ser que esse planeta aqui tenha ferro. Scan. Tem ferro, silicone. E esse negócio com W que eu não lembro o que é. Vamos descer. E vamos cavar. Ferro! Yay! Achei bastante ferro. Ah, que eu preciso jogar alguma coisa fora porque eu não tenho espaço nesse trem. Vamos colocar o ferro aqui. Vamos colocar o silicone aqui pra dar 20. Ok, finish. Aí, nós vamos... Colocar o hidrogênio aqui. Não cheguei a gastar tudo. Vamos dropar isso daqui porque eu preciso de um espaço... Pra fazer isso. Ok. Acho que agora eu consigo sair. Vamos cavar de novo. Vamos ver o que eu encontro aqui. Mais ferro que é bom. Silicone 1. Finish. Take off. Ok. Agora a gente pode viajar. Ótimo. Mas por que eu não estou conseguindo afastar a minha visão? Acho que é porque eu não tenho telescópio. Sem problema. Investigar. Ok. Eu levei dano e... Aprendi a tecnologia Tau Stasis. O que que é isso? Ferro, silicone, pá. Vamos recuperar aqui. Tau Stasis. Pra que que serve? Este módulo... Altera o fluxo do tempo em volta da nave. Funciona somente quando a... A nave estiver dentro... Do universo de bolso criado pela dobra espacial. Com ela... A nave pode ir muito mais longe. Ah, legal. Consegui um sistema agora. Ele precisa de... Esse TH. Quando eu achar esse TH, eu posso criar esse sistema e eu vou poder viajar pra mais longe. Interessante. Vamos ver o que que tem nesse daqui. Só ferro. Não preciso de ferro. Bom. Acho que é isso, galera. Eu não vou mais falar muita coisa sobre o jogo. Até porque eu não tenho o que falar. Espero que vocês tenham gostado do jogo. É... Eu não... Realmente... Ah... Não sei se eu vou jogar mais disso. Porque é uma coisa que... Eu não tenho tanto... Interesse assim. Pra te falar bem a verdade. Eu acho que se for pra escolher entre isso e Faster Than Light, eu vou acabar jogando Faster Than Light de novo. Apesar desse jogo ser uma experiência diferente. Mas se você gostou... Com certeza eu apoio 100% da ideia de você jogar isso daqui. E deixa eu... Colocar combustível aqui. Que de repente eu posso pegar alguma coisa que me sirva aqui. Mais ferro e mais silicone. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tanto do jogo quanto do vídeo. Não esqueçam de divulgar o vídeo pra alguém que de repente você acredita que possa gostar desse tipo de jogo. Se você gostou do jogo. Compre ele. E também... Solar Scales. Pra que que serve isso? E também compartilha o vídeo pra ajudar... A espalhar por aí a palavra. Sobre o jogo. Esse bagulho aqui serve pra quê? Eles... Capturam pressão fotônica. Reduzindo o custo de combustível durante viagens interplanetárias. Bom, então é isso aí. Eu vou ficar por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho